Vítimas e testemunhas reconheceram o suspeito de matar um bebê de um ano no bairro Santa Cândida, em Juiz de Fora. O caso foi no fim de semana. Carlos de Paula, de 20 anos, foi detido pela polícia militar logo depois do crime. Davi Luca Clemente dos Santos estava no colo da mãe, próximo à casa deles, quando os dois foram atingidos por tiros. A criança foi atingida na barriga e a mãe foi ferida de raspão no braço. O alvo dos atiradores era um vizinho das vítimas. Nossa repórter Michele Pacheco tem mais informações, começando o nosso Balanço Geral. Oi, Tibé, boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. O inquérito deve ser concluído até amanhã. A delegacia de homicídios já ouviu a mãe do menino de um ano que morreu baleado, o rapaz que era o alvo dos tiros e testemunhas que estavam na rua na hora do crime. Todos reconheceram o suspeito Carlos de Paula Fedócio, a jaqueta camuflada e o capacete, apreendidos com ele pela polícia militar. Vários moradores do entorno lá foram ouvidos, pessoas que estavam no local do fato, procederam agora de forma efetiva o reconhecimento do material apreendido pela polícia militar em poder do autor preso em flagrante no próprio domingo. Ou seja, demonstrando de forma clara que ele é o autor executor dos disparos que atingiram a criança, bem como a mãe e a outra vítima que era o alvo da ação delituosa. Além disso, na tarde de ontem, nós conseguimos proceder o auto de reconhecimento de forma formal, onde ele foi reconhecido o autor Carlos como o executor dos disparos. O crime foi no último domingo, no final da tarde. Mãe e filho estavam na porta da casa deles, quando um rapaz chegou correndo, perseguido por dois jovens em uma moto. O carona atirava. Para escapar, o alvo dos tiros empurrou a mulher. Davi Luca foi atingido na barriga e a mãe foi baleada de raspão no braço. Os dois foram socorridos por vizinhos, mas o menino morreu pouco depois de dar entrada no hospital de pronto-socorro. Segundo o delegado, os suspeitos e o rapaz que fugia deles teriam brigado em um baile funk, em uma cidade vizinha. Essa é uma briga originária lá na cidade de Matias Barbosa, há três semanas atrás, dentro de um baile funk, como eu havia dito, um baile funk uma vez mais, como pano de fundo de crime de homicídio, infelizmente acontecido dentro da nossa cidade, mas devidamente apurado. Entretanto, nesse baile funk, três indivíduos foram alvos de agressões, inclusive um deles tomara uma garrafada na cara, o próprio autor dos disparos tomara uma garrafada na cara da vítima, alvo, tá certo? E aí, em represália, esses indivíduos, no domingo, acabaram por praticar essa conduta aí desprezível, né? Que acabou com a morte dessa criança. A polícia civil já identificou o condutor da moto. Já devidamente identificado pela inspetoria o segundo autor, tá certo? Aí agora nós vamos proceder à apuração desse fato, desse autor. Michele Pacheco para o Balanço Geral.